Oferecimento Concessionárias Fiat Faróis de neblina, travas e vidros dianteiros elétricos, entre outros Em termos de segurança, o novo Uno Sporting pode vir, opcionalmente, com o WSD Mais itens de entretenimento, como rádio CD MP3 Connect, com viva voz Bluetooth, mais USB Disponível em diversas cores, a versão Sporting do novo Uno conta com três alternativas exclusivas de pintura Amarelo Indianápolis, vermelho Modena e a nova laranja Nemo Vá a uma concessionária Fiat e conheça o novo Uno Sporting Oferecimento Concessionárias Fiat